Herói! No meu livro mágico, sempre encontraremos uma história divertida. Uau! Que lindas notas musicais! Alguma coisa elas querem nos contar. Vamos descobrir o que é? Sim, Herói! Claro que sim! Meu tambor toca todos os ritmos. O som do meu saxofone é sensacional. A minha música é a melhor. Não, é a minha! O que acham de ajudar os nossos amigos? Sim, Herói! Claro que sim. A minha música é a melhor. Ah! Oh! Que som legal! Vamos tocar juntos! Uau! Que legal! Somos a melhor banda do mundo mundial! Vamos tocar juntos! Uma mão sozinha não pode soar. Mas as duas juntas fazem plaf-plaf. Uma mão sozinha não pode soar. Mas as duas juntas fazem plaf-plaf. Somos uma equipe pronta para ajudar! Se juntarmos nossas forças, ninguém pode nos parar. Somos uma equipe pronta para ajudar! Se juntarmos nossas forças, ninguém pode nos parar. Com suas mãos e as minhas mãos e as de quem mais chegar Formaremos uma equipe que vai te encantar Com as mãos de todos nós e de quem mais aparecer Formaremos uma equipe que consegue vencer Uma mão sozinha não pode soar, mas as duas juntas fazem flá-flá Somos uma equipe preparada pra ajudar, se juntarmos nossas forças ninguém pode nos parar Com suas mãos e as minhas mãos e as de quem mais chegar Formaremos uma equipe que vai te encantar Com as mãos de todos nós e de quem mais aparecer Formaremos uma equipe que consegue vencer E vocês, que músicas vão inventar hoje com seus amigos? Até o próximo programa! Por favor, por favor, por favor Peça sempre, por favor Me agradeça, sim, sim, sim Muito obrigado Que lindo Que bonito É se ter muitos, muitos amigos Que lindo Que divertido Com a sua amizade contar